Abertura 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 Nós andemos anos de contatos, tipo um hotel, ou um banquinho bom para acertar. Vai ser tão bonito descobrir que no fundo só quem decide a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser o que tem de ser. Se é pra acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser o que tem de ser. Se é pra acontecer, pois que seja agora. Se é pra acontecer, pois que seja agora. Que seja agora, seja agora Se é pra acontecer hoje Que seja agora, seja agora Que seja agora, seja agora Se é pra acontecer hoje Que seja agora, seja agora Que seja agora Se é pra acontecer hoje Que seja agora Obrigado.